Tá querendo saber qual livro é mais lido, qual é o mais vendido, lançamentos? É fácil, chegando aqui na Livraria Nobel, você vem direto aqui na seção dos lançamentos, os mais vendidos, segundo a revista Veja. Aqui nessa seção você encontra ficção, não ficção, autoajuda, né? Então assim, aqui, o que acabou de chegar na Livraria Nobel, são esses três aqui, ó, da trilogia. Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança, de Susanne Collins. Você encontra também muitos outros aqui, como Para Sempre, né? O X da Questão, com Eike Batista, Danusa, É Tão Simples. Você encontra muitos livros bacanas. Saindo da seção aqui da revista Veja, todas as ilhas da Livraria Nobel estão com 10% de desconto. Literaturas Infantis, que é uma super sugestão de presente, pra você passar um final de semana com o seu filho, com a sua filhinha, né? Interagindo, lendo uma historinha, fazendo atividades. Passar um fim de semana diferente, dando toda a atenção que o seu filho merece. Também tem aqui os livros de culinária, que semana passada a gente fez um programa especial sobre eles. Tem muitas novidades, livros de reverentes, que trazem receitas, forminhas, DVDs de como fazer, e até livros que trazem latinhas para a decoração da sua cozinha. E aqui tem a literatura estrangeira, que você encontra vários títulos mesmo, muitos. O que você imaginar, você encontra aqui na Livraria Nobel. O Verão e a Cidade, A Casa dos Macacos, O Caso das Mangas Explosivas, Assassinado Matahari. E aqui na Nobel, como você já conhece, tem a Ilha dos Lançamentos. É facinho, é a primeira ilha chegando aqui na livraria. Então você chega aqui e já vê os lançamentos da semana. O que eu achei bacana, separei, é esse daqui, ó. Angelina e Bred. Para os fãs, né, que desejam ir muito além, saber como eles vivem, o que pensam, como é a privacidade deles, então é uma ótima oportunidade. A incrível história que não foi contada sobre Brad Pitt e Angelina, o casal Brangelina. Mais um lançamento da semana, é o sonho de Eva. Dormir pode ser um jogo perigoso de Chico Anis. Em plena era de relacionamentos e estímulos virtuais, a Yumi, empresa gigante do ramo de entretenimento, está prestes a lançar o Dream Game, um jogo revolucionário que promete a inserção de videogames em sonhos. Olha só que bacana. Então, quer passar um fim de semana diferente? Dê uma passadinha aqui na livraria Nobel, no Shopping JL, compre um livro. Como você viu aqui, também tem livro para as crianças. Então, assim, faça a sessão literatura na sua casa. É só dar uma passadinha aqui na livraria Nobel e aproveitar. A livraria está com 10% de desconto. Vale a pena. Livraria Nobel, o prazer em ler.